Em Muzambim, uma operação conjunta da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Civil notificou famílias que insistiam em realizar festas e estabelecimentos que continuavam abertos e vendendo bebidas alcoólicas após as 20 horas. Com o aumento de casos e a disseminação da doença, foi realizada uma parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar para intensificar as medidas de proteção ao combate ao coronavírus, focando principalmente nas festas clandestinas e reuniões familiares. Quem insistir em descumprir as determinações do decreto municipal pode responder criminalmente pela ação. Além da operação noturna, a fiscalização também está intensificada nas áreas comerciais durante o dia. Durante a operação, foram interrompidas mais de 40 festas e aglomerações familiares na área urbana. As pessoas foram orientadas a não realizarem reuniões ou aglomerações. Nós estamos apoiando a Prefeitura Municipal em todas as ações de combate ao coronavírus. Siga todas as recomendações previstas no decreto e evite aglomerações. Polícia Militar de Minas Gerais, nós estamos por vocês, assim como vocês estão por nós.